Essa música é uma das mais bonitas que eu adoro Seca na voz Doutor Rocha Meu coração me acompanha em forma de manhã pra eu te amar Mas quando te toco arrependo, me vejo menino, parece que vou flutuar Quando teus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água na sede da serra, que molham as pernas e um homem no céu Correm de matos e campos, riachos e rios, setados de rio e verão Lá nesse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome da areia, sem deixar assinar Apaga seu nome da areia, sem deixar assinar Essa é pra tocar seu coração, você que tá curtindo o Doutor Rocha em casa E aquele abraço especial pra vocês Vai Dudu Passo da noite, criança da estrela esperança Vai junto no ar Compros de plomas, meu peito que é como um leito pra te recordar Eu busco flores, o infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Meu coração me acompanha em forma de manhã pra eu te amar Quando te toco a rever, me vejo menino, parece que vou flutuar Quando teus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água na sede da serra, que molham as pernas e morrem no céu Corre entre matos e campos, riachos e rissecados e riverão Lá nesse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome da areia, sem deixar assinar Apaga seu nome da areia, sem deixar assinar Fala comigo, meu Deus! Fala comigo, meu Deus! Fala comigo, meu Deus! Fala comigo, meu Deus!